Usa um microfone pra nós dois. Como fazer… Por que você tá sentado? Tô esperando me apresentar. Pode chegar, LubaTV. Amigo. Dá o oi. Ah, ele tá com preguiça de gravar meu vídeo, gente. Ele tá… O Luba tá uma grande vagaba, né. Eu chamo ele pra gravar o juiz e ele não quer mais fazer nada. Sinceramente, eu não sei… O Luba está aqui e ele vai gravar o vídeo de hoje. Bem-vindo. Pode levantar. Muito obrigado. Olá! Gente linda! E aí, gente, como é que vocês estão? Mais um vídeo do quadro Jornal Inútil com o Luba e Jean. Roda a vinheta. Boa noite. Não tem vinheta. Era mentira. Faz uma. Luiz, tá nas tuas mãos. Inova pra gente. O vídeo de hoje é um vídeo que eu comecei fazendo. E aí, vocês gostaram do último vídeo e falaram Ai, faz mais. Traz o Luba para mais. Jornal, Jornal Inútil. São notícias que ninguém pediu, ninguém perguntou. Mas a gente tá trazendo pra vocês. Fala, tem um Luba pra desabafar? Não, gostaria de agradecer. Finalmente consegui um emprego de âncora depois de seis anos trabalhando como estagiário. Não ganhando nada nesse jornal de merda, porque meu chefe é um bosta. Mas tamo junto. Feliz de finalmente aqui estar fazendo o meu… Estou de âncora, apenas. Não, você não é âncora, não. Você é repórter principal. Você é um dos principais. É como se fosse a faixa Bernardo e o William Bonner. Eles são o quê? Os âncoras? Sim. Ah, os que ficam na bancada. A faixa não… Não, mais, não é mais. Não, mas era o William Bonner e a Sandra Neyberg, né? É, mas o nome é âncora. É âncora? Sim. Gente, eu achava que não era. Eu achava que era o repórter jornalista. E seis anos é pouco tempo, na verdade, para conseguir. Então, o que eu consegui foi incrível. Foi incrível. Foi incrível. E passar essas informações são muito importantes. Por quê? Você vê coisas no jornal que não são tão importantes quanto isso que a gente vai mostrar hoje aqui para vocês. Então, se vocês querem uma continuação desse quadro, por favor, ajudem com um likezinho, comentários. Se tiver alguma boa notícia para compartilhar com a gente também, querem que a gente conte aqui, você pode botar. Vai que a gente traz, não é? Uhum. Será? Uhum. E vamos para a primeira notícia que nosso querido jornalista Boa noite. Umba TV, boa noite, vai passar para vocês. Boa noite. Boa noite. Gabaritou, Jade Picou fecha a semana na praia pelo quinto dia seguido. Nossa... Atriz de Travessia foi pelo quinto dia consecutivo na praia, onde recentemente salvou um peixe. Como? Pois é. Ai, não, já sei que história é essa. Desce, desce porque eu já sei essa história. Mas ela tem um corpão. O corpão é só. Ela tem um corpasso mesmo. Trincadaça. Trincadaça real. Eu acho que ela faz cross. É, mas aí... Que que adianta? Que isso, amigo? Jade Picou explica a situação em praia que virou meme. Não ri. Tá, isso aqui é outra notícia, vamo ver, peraí. É que passou, amigo. Ué, mas lê mais, não lê mais. É que assim, os sites de notícia... Sites de notícia hoje são que nem YouTube, que nem a gente, entendeu? Eles vivem através de clickbait e ed. Tá. Então, não é mais só uma notícia, são várias notícias, porque tu acha que tá querendo chegar na notícia, mas olha só, a quantidade de ed que tá rolando. Meu Deus do céu, isso é tudo ed? Sim, tipo, olha só, tem 300 mil ed aqui. Meu Deus do céu. Não, mas tinha um ver mais ali, peraí, sobe um pouquinho. Ver mais ads. Não era ads, era notícia. Tá aqui, amigo. Não, amigo, desce. Acabou. Não, não acabou não. Olha, você é um pé jornalista, desce, desce mais. Além da bunda dela, sobe aqui, ver mais. Ah, leia mais. Aí, ó. Ah, deixaram o leia mais bem na bunda dela. Exatamente, agora desce, ó. Acabou. Acabou. Não, não acabou não. Não, não acabou, olha que coisa louca. Várias fotos, meu. Ih, não acabou não, desce mais. Não é possível. Ela viu um book de 15 anos na praia? Ela tá aqui pelo quinto dia consecutivo na praia. Eles tão mostrando todos os dias, vai descendo mais. Jesus amado, gente. Ó, agora acabou. Agora realmente acabou. Nossa. Eu não lembro o que que aconteceu. Isso viralizou no Instagram, amigo. Por quê? Nesse dia da praia, ela salvou um peixinho. E no mesmo dia, ela fez stories comendo um salmão. Tipo assim, fritando um salmão. Gente, eu juro. Procura, viralizou isso. Ela comeu um salmão. Ela mostrou, ela salvou um peixinho. E logo em seguida, ela comendo salmão. Adorei. Enfim, acho que todo mundo precisava saber que a Jade Picom gabaritou. E foi pelo quinto dia seguido na praia. Acho que é uma notícia que todos nós precisávamos ter. Odiei. E você, gabaritou a sua semana na praia? Você gabaritou? Comecei hoje, então fui. Fui na praia. Amanhã é mais um dia. Ah, eu tenho que gabaritar, gente. Exato. No próximo vídeo do jornal, a gente vai saber se o Luba gabaritou ou não a semaninha dele na praia, tá bom? Yes. Obrigado, Jade Picom. Pela inspiração. É sobre inspiração inspiracional. É como Cano of Caia Flor Amarela. Não é à toa, Setembro Amarelo. Vamos pra próxima notícia. Boa noite, galera. Ladrão se esconde dentro de urso de pelúcia para fugir da polícia. Tudo certo? Não, né? Porque a polícia achou. Ah, é verdade. Nossa, ele entrou no... Ele entrou por baixo do urso, que maravilha. Joshua Dodon é o nome dele, que fofinho esse nome. Joshua Dodson, ah tá. Fez um buraco no bumbum do ursinho para se esconder. Não tinha já? Um homem de 18 anos que roubava carros decidiu se esconder dentro de um grande urso de pelúcia para escapar da polícia. O plano foi frustrado rapidamente pelos agentes do departamento de polícia do Grand Manchester, na Inglaterra. Manchester, na Inglaterra. Por que você me corrigiu? Hum, meu sotaque foi ruim pra você? Ruim não. Manchester tá melhor pra você agora? Manchester. Manchester, na Inglaterra. Joshua Dodson roubou um veículo Mitsubishi ASX e o abasteceu sem pagar. Ah, gente, nem foi tão importante assim. É, amigo. Mas na Inglaterra isso aqui… É um acontecimento. Pena de morte. Tá maluco? Segundo a polícia, informou a BBC. Que babado, gente. Babadíssimo. Com o mandado em aberto, os policiais foram até a casa do jovem. No local, perceberam um grande urso de pelúcia que parecia respirar em um canto. Quando você for entrar em urso de pelúcia para esconder da polícia, você tem que parar de respirar, tá? Esse é o conceito. Inclusive, já contei um caso bizarro aqui de criminologia no meu canal. Que é um caso onde houve uma morte, assim, né, que fizeram uma maldade com uma pessoa. E guardaram os corpos dentro de uma Hello Kitty. O corpo dentro de uma Hello Kitty. Tem um vídeo no meu canal, quem quiser assistir… Amigos, estragou o clima desse vídeo. Eu tava aqui assim, uau, se enfiou no urso. Ai, tava respirando. Amigo, mas é um quadro de crime. Boa noite, uma pessoa foi escojada e seus pedaços foram colocados dentro de Hello Kits. Não, mas é que, tipo assim, tem esse vídeo, quem quiser assistir, é um caso criminal interessante. Aham. Enfim, mas eu quero saber se pegaram esse homem. Pegaram. A foto. Dodson admitiu ter roubado o carro em março, em maio, e uma van… Ele roubou o carro também, além da gasolina. Isso. Ele foi condenado a nove meses de prisão. Seria um pouco estranho, tipo, roubei o carro, se for pagar a gasolina aqui, sei lá. É, tipo… Me parece o contrário, sabe? Uhum. Mas, boa noite. Obrigado. Boa noite, galera. Foi incrível. Boa noite. Boa noite. Próxima notícia agora. LubaTV vai passar pra vocês uma ótima notícia aqui, que vai alegrar o nosso dia com certeza. Ganhador de loteria recebe prêmio com máscara do Pânico para não ser identificado na Jamaica. Tá, mas aí… Não foi identificado. Ninguém sabe quem é. Foi o cara com a máscara do Pânico. Exato, mas quem é aquela pessoa? Vamos atrás dele. Não, mas ele não quer ser reconhecido pela família, eu acho. A Campbell diz que quer comprar uma casa com dinheiro. Tá o nome dele. Não. É o quê? Anne Campbell? Armstrong Campbell? Amigo? Arnold Campbell. Amigo, tipo, se tu pegar a lista, sei lá, telefônica da Jamaica, já dá pra ter uma boa ideia de quem é. Pois é, mas não tem foto disso? Não tô acreditando. Não, porque ele não é identificado. Não é possível, não, tem que ter, ué. Boa noite. Um vencedor de loteria da Jamaica foi receber seu prêmio com uma máscara do filme de terror Pânico para não ser identificado. O homem, que afirmou se chamar A. Campbell, ganhou o equivalente a 4,3 milhões de reais. Ele levou 54 dias para ir pegar o prêmio. Desculpa, tá rico, né? Quase. Aham. Pô, porque você demora 54 dias pra pegar um negócio de 4 milhões, é porque você tem dinheiro. Tá aqui a foto, amigo, que tu queria. Adorei. Que vergonha. Eu adorei. E, tipo assim, tá o nome dele gigante aqui, ó. Ah, vergonha nada, foda-se. Ele tá com 4,3 milhões. Mas eu acho que isso é uma coisa pra não aproximar a família e parentes. Pode ser. Ou você acha que é medo do público? Ah, eu acho que... Público geral. Não sei, não sei. Acho que um pouco dos dois, talvez. A lei jamaicana obriga os vencedores da loteria a ir receber o cheque em uma cerimônia pública. Nossa. Mas que perigo. Mas aí... Nossa, imagina se no Brasil fosse assim. Nossa. Acho que ele botou a máscara pra esconder o governo. Mas muitos acabam usando máscaras pra evitar que o público identifique. O cara entrou no urso, esse aqui botou a máscara. Tipo, caraca, já fiz coisas aí. É melhor usar uma máscara pra pegar meu prêmio. É um conceito mais assim. Exato, amigo. É isso aí. É sobre isso, gente. Muito interessante. Adorei. Eu não poderia passar a minha vida sem ver essa notícia. Próximo. Eu não sei o nome dela. Boa noite. Menina de três anos leva galo de estimação escondido na mochila para creche no Acre. Veja vídeo. Maria Helena... Eu não sei o nome dela. Maria Helena... Maria Helena levou o animal de estimação para a sala de aula e falou que era um presente para a professora... Eu também fiz pular um palco e o outro. Aóóóóóói. Meu Deus, que lindo. Ai, que... Nossa. É um galo gigante. Sim, ele é bonito também. Ó. Tadinho. É... Ele devia estar sem ar, né. Sim. Ele tá assustadíssimo. É ele... Não, é a menina. Ela tá querendo que ele fale, eu acho. Esse é o vídeo. Já devem ter ouvido a frase ''Nerve apenas o necessário quando vai visitar ou viajar a algum lugar. A pequena Maria Helena decidiu seguir o como se ele arrisca e levou um galo de estimação. Que chama de filho escondido na mochila. Igual você e o Bilbo. Eu não chamo ele de filho. Eu não chamo ele de filho porque ele não é. Ele não é. Ele não morre. Pai de pet. A checar na sala de aula a menina disse para a professora Sueli da Silva que tinha levado um presente pra ela. Eu adorei que ela chama de filho e toma que é teu. Era filho dela, agora já é da professora. Toda contente, Marielena abriu a mochila. Que isso! Toda contente, Marielena abriu a mochila. Lá estava o galo escondidinho na bolsa. Encolhidinho. Eu estava na porta da sala recepcionando as crianças e pedi a ela guardar a mochila. Ela disse, mas eu trouxe um presente pra você. Abriu a mochila e lá estava o galo. Não acreditei. O galo estava assustado com o barulho das crianças. Mas é lógico. Estressou o galo, coitado. Mas tadinho, eu acho que o conceito era esse, entendeu? Ela quis trazer uma experiência pra sala de aula. Ela quis agregar um valor. Para os outros alunos. Vamos tentar ser positivo. A menina se apegou ao animal, os dois não se desgrudam. A amizade é tão grande que Marielena chama o galo de amigo ou filho. Decide. É, ou é seu amigo ou é filho. O homem está esperando, tipo assim, a noção de uma criança. Três anos. Tenta sempre dormir com ele na cama, gosta de dar comida pra ele. Tem várias fotos e vídeos com o animal. Nossa, como é que... E queria dar pra professora. Como é que é o nome... É, tá ligado. Como é que é o nome daquela... Ai, daquele desenho, Felícia. Felícia que tinha uns animais. Que ela ficava... Ela se grudava tanto e... Amigo, você acabou de entregar muito a sua idade. De 100 anos. Tá, mas ela era assim. Ela era muito fofa. Eu tô tendo essa vibe dessa menina maluca. Sim, essa vibe. É. Isso vai fazer a gente ir pra nossa próxima notícia, que é... Boa noite. Boa noite. Uma ótima noite a todos. Boa noite. Homem procurado não gosta de foto divulgada pela polícia e sugere outra. Tu. Não tem felicidade suficiente nessa foto, vai. Ex-modelo de... Ex-modelo? Ah, por isso. Ex-modelo. Ai, meu discorde. Desculpa, amigo. Não, não desculpa. Olha isso. Que tipo de jornalista é esse que deixa barulho de celular... As pessoas não são obrigadas a passar por isso. Ninguém ouviu. Ouviram, sim. Foi altíssimo. Para! Ó, vai. Ex-modelo disse que, com a nova foto, chances de policiais britânicos o encontrarem aumentaria. Eu adorei que ele é super irônico, né? Calma. Irônicozinho ele. Calma. Você não achou, não? Calma. Você entendeu? Sim. Ele não tinha sido pego ainda. Não. E aí ele solicitou uma diferente... Uma foto diferente? Ele é braço? É que, na verdade, o que ele queria era afrontar, entendeu? Tipo assim, ah, essa foto tá boa. Mas realmente, né? A foto que ele mandou é melhor. Olha a foto que a polícia divulgou dele. Como é que a foto... A polícia tinha um mugshot dele? É que assim... Ele já foi preso. Sim. Isso é um mugshot? Eu não sei. É que assim, o ego desse cara... Deveria vender. A galera deveria vender. Encapsular o ego dele. Não caberia nesse quarto aqui, comigo e contigo. A gente teria que sair. Sim. Porque assim, amigo... O quê? Tá feio. Nas duas fotos. Sim. Tá nas duas não tá maneiro. Mas eu vou falar, na segunda que ele mandou tá melhor. Claro, tá borrada. Tem menos detalhe. Tem menos detalhe. Tá menos nítida. Ai, isso faz todo nítido. Ele basicamente tá dizendo... Qualidade não, 1080p não. No máximo 320 aqui. Nossa, amigo, mas isso faz todo sentido. Porque eu comprei um V3, né? Um V3 rosa. E todas as fotos que eu tiro no V3 com lindas. Exato, amigo. As fotos de fotolog que a gente tinha... Eram lindas. Eram lindas, porque era uma bosta, Lente. Gente, por que a gente não volta pra essa época, sabe? Hoje todo mundo era mais bonito. Por favor, gente, vamos reduzir os pixels das fotos. É tudo borrado. Olha, dá pra ver cada ruga, cada poro dele na primeira e na segunda não dá. Ele parece 10 anos mais novo aqui, ó. Nossa, cara. O sonho desse homem é comer ele mesmo. Mas eu quero entender uma coisa. Como é que ele fez essa solicitação pra polícia? Ele mandou um e-mail, um recado? Eu não tô entendendo. Ele ligou. Ligou. Ligou, troca a minha foto? Eu não sei. Ah, tá. O homem procurado no Reino Unido ficou insatisfeito com a foto dele publicada pela polícia e sugeriu que os policiais trocassem seu retrato por um que ele acreditava... Acreditava... Boa, estagiário. Acreditava estar com melhor aparência. Stephen Murphy, de 33 anos, é procurado pela polícia de Lincolnshire. Porque deveria ter aparecido no tribunal em 9 de julho para responder a acusações. Na quarta-feira 24, a polícia publicou uma foto dele nas redes sociais pedindo para para que a comunidade denuncia-se que ela soubesse do seu paradeiro. Ah, foi por isso que bateu mal pra ele. Foi na rede social, onde ele fala com todas as gatinhas e gatinhas do rolê e ia estragar o rolê dele, entendeu? Exato. Gatinhos não, que esse cara tem cara de ser hétero, top e brabo. Foda-se o esquema dele. Olha eu, julgando um livro pela aparência, né? Um livro pela capa. É, amigo, eu não ia falar nada, mas é que tu é bem assim mesmo. Vamos pra próxima. Ah, boa noite. Bora lá. Boa noite. É você ou eu, é você, né? É você. É, só eu nunca sei quem é quem. É você, é você. Boa noite, queridos. A americana destrói decoração de páscoa de vizinho por achá-la sexy demais. Eu achei que era loja, americanas. Imagina, do nada, né? Que tá complicado. Dentista disse que era uma homenagem ao fundador da Playboy. Olha! Uma mulher destruiu a decoração da páscoa de seu vizinho em Clifton, no estado americano de Nova Jersey, por considerá-la sexy demais. Desiree Chapstone disse ter ficado chocada quando o seu vizinho, um dentista colocou cinco manequins vestidas como coelhinhas da Playboy no quintal. Cercado por seis... Nada demais. Eu achei... Não achei sexy? Muito bom. Eu achei engraçado, exatamente. Eu queria ver The Noite com as luzes ligadas, olha só. Nossa, ia parecer um filme... Eu ia falar um filme de terror, mas talvez um filme... Eu ia parecer um filme de terror, é, pode ser. Enfim, não sei também o que ia parecer. Os dois. Wayne Ganji, o dentista, já é conhecido na cidade por suas decorações festivas. Ou seja, é famoso. Vem festivo, inclusive. Desiree ser a TV local que tem um filho de 16 anos. Ah, minha filha, seu filho de 16 anos já viu coisa muito pior nessa vida. Ai, eu odeio essas mães. Você pode ter certeza disso. Aliás, somos jornalistas. A gente tá dando opinião, a gente não pode dar opinião. Estamos aqui apenas para divulgar as notícias de uma mãe completamente narcisista e problemática. Sim, e ela botou aqui, ó. Abre aspas. Não quer que ele veja isso. Ai, querida. Porque... Que ele não vê, né? Que ele não vê. Ah! Nossa, fica... Então, aproveitou a ausência do vizinho para destruir a decoração com uma tesoura de jard... Como é que ela destruiu com uma tesoura de jardinagem o manequim? Amigo, ela é burra. Tudo que ela conseguiu foi tirar um braço, aparentemente. Olha aqui. Ah, é. O braço ela conseguiu. Será que... Ou será que já tinha um manequim sem braço ali? Não sei. Tudo pode ter... Não sei. Ah, não. Tá aqui no chão. Ah, não. Isso é o Luiz. Nossa, consegue isso. É a Luiz, amigo. É a Luiz. Nossa, eu preciso... Eu preciso de um óculos agora, gente. Na minha mesa, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Bom, beleza. Gangue disse que a decoração não tinha nada a ver com Páscoa, mas era uma homenagem a Hug Haffner, fundador da Playboy. Ah, eu adorava Hug Haffner. Tinha uma série que era Girls of the Playboy Mansion. Amigo, eu era viciado nessa série. Eu lembro. Você falou bastante dela. É um reality show, não? É um reality show com as mulheres que moravam na casa. Ele afirmou que vai reconstruir os manequim. Adorei. Tipo assim, ela destruiu. Vou fazer de novo. O problema é dela. Ela que lute. Maluca, cara. Deixa o cara. Nossa, e não tem nada demais. Não tem nada demais. Ela juntou nem tipo de biquíni na área, sabe? Tipo assim, tá... Mas é aí que tá. Tá sexy. Não tá explícito, vulgar e tal. Tá sensual. Tá sensual. E eu achei até engraçado. É, pelo amor de Deus. Tipo, eu achei que foi uma coisa bem humorada. Chata. Enfim, achei chata e insuportável. Bem chata e insuportável. Próxima notícia. Guaxinin assaltante. O Guaxi? Gente, o Guaxinin assaltou algum lugar. Fica preso em máquina de venda de lanches nos Estados Unidos da América. Ai, amigo, se tiver uma foto, eu vou passar mal. Não, mas pera. Vai passar mal. Eu acho que não vai ter foto. Boa noite. Boa noite. Incidente curioso ocorreu na quarta-feira 14 na Flórida. É sempre na Flórida. Sempre acontece umas coisas estranhas. Agora não é mais só o homem da Flórida. Homem da Flórida fica, sei lá, agora é o Guaxinin da Flórida. Um Guaxinin ladrão ficou preso em uma máquina de venda de lanches no Estado Americano da Flórida. O caso ocorreu no consulado. No condado. Vô Luísa na quarta-feira 14. A polícia postou fotos do assaltante. Pegou em flagrante. Esse senhor foi apreendido hoje quando cometi um furto em uma máquina de venda de comida na escola Pine Ridge. Isso é polícia. Ai, que bonitinho. Não, amigo, ele tá muito triste. Ele tá bem, mas ele tá bem. Ele tá bem. Será? Sim. Olha que fofinho. Ele tá olhando, tipo assim, me pegaram. Olha a cara dele de me pegaram no flagrante. Sim. Ele é muito fofo. Um mugshot melhor do que aquele cara lá britânico. Nossa, bem melhor. Ele não me dá comida. Amigo, ele tava super bem. Ele ia comer tudo. Cara, ele tá ótimo. Inclusive, parece que ele não quer se tirar dali. Tipo, não me tira daqui. Tô ótimo no meu habitat natural, entendeu? Tô na minha vibe. Fofinho, cara. Fofíssimo. Ai, meu Deus do céu. Essa é uma notícia que eu gostaria de saber. Tá vendo? Me levantou, sabe? Deixa a gente feliz, né? Talvez a próxima também deixe a gente feliz. Não que a gente possa dar opinião, mas vamos lá. É, exatamente. A próxima eu acho que também vai deixar todos nós felizes. Eu tô botando umas perguntas aqui que a gente não sabe. Com certeza não. Já começou o péssimo título. Homem é preso após morder cachorro nos Estados Unidos. Meu Deus, é na Flórida? Não, não é na Flórida. Não é na Flórida, não é na Flórida. Não é na Flórida, quase. Ele agrediu cão policial após resistir à ordem de prisão em Nashua, New Hampshire. 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 O homem foi preso acusado de tentar morder um cachorro policial na última sexta-feira na cidade de Nashua, no estado americano de New Hampshire. O incidente ocorreu quando os policiais tentavam prender Matthew Williams, de 35, que, segundo testemunhas, estava se portando agressivamente em um quarto no Hotel La Quinta, gritando e atirando objetos. Como a polícia não conseguiu retirá-la do quarto, chamou o reforço do cão policial. Eu adorei, né? Que os caras não conseguiram fazer nada e falaram, vai! Gente... Faz melhor que a gente! Botaram o cachorro pra fazer. Ficou assim! Ele começou a brigar com o cão da polícia e acabou mordendo o animal na cabeça. Depois foi controlado pelos agentes. Williams foi process... Pro... Williams foi process... Pro... 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 Agressão simples e por não interferir com o cão policial. Ele deveria aparecer no tribunal nesta segunda-feira. Deveria, não apareceu. O manguichote dele. Feio. Maluco. Desculpa. Calvo! Sabe? Amigo, não. Sinceramente... Eu vou defender os calvos. Os calvos sempre causando. Não! Não é... Nem todo calvo. Nem todo calvo morde cachorro. Vou criar uma comunidade no Orkut. Nem todo calvo. Nem todo calvo. Nossa, mas ele tá bem calvo já. Não gostei dessa notícia. Por que não? Por que não? Ele mordeu um cachorro. Vai se fudar, filha da puta. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que ele morderia até um policial, pelo que eu entendi aqui no conceito da história. Filha da puta. Que isso, amigo? Você é jornalista, não pode falar palavrão. É verdade. Eu peço perdão a todos por dar a minha opinião sobre uma pessoa. Você pode falar assim, filha da... Entendeu? Porque é assim que o jornal funciona. Olha, jornal não funciona assim que nem palavrão pode falar no jornal. É verdade. É uma coisa mais contida. Vamos para a próxima notícia. Boa noite. Nova York tenta recorde com cachorro quente de 29,9 quilos. Ai, isso me irrita. Por quê? Porque, tipo assim, bater recorde de coisa bosta. Aí morder cachorro de verdade, tudo bem, Preti. Não, amigo. Eu não gostei da notícia. Eu não gostei da notícia. Mas olha só. É que eu odeio esse conceito de ficar tentando entrar no livro de recorde de qualquer coisa. Sabe? Ai, eu tenho o maior buraco da orelha do mundo. Tipo, dane-se. Ninguém liga. Amiga, é um hobby. Ninguém liga para o cachorro quente de 29,9 quilos. Eu ligo. Eu ligo. Ninguém liga. E estou ansioso para ver a foto. Sanduíche de salsicha bovina de 1,5 metros de... Uh, caralho. De comprimento. Gente, olha a linguição. Pes. Boa noite. Precisou ser carregado por três pessoas. Eu quero ver a foto. Amiga, eu não estava esperando isso. Eu estou traumatizado. Eu não estava esperando isso. Eu estou traumatizado. Então, todo mundo muito em choque com essa linguiça. Ninguém está feliz com a linguiça. Não, ninguém está. E ela parece que está pesadaça. Acho que estão com medo de quebrar, amigo. Exato. Foi o que eu disse. Eles estão com medo de quebrar. Depois, ele foi distribuído ao público. Pera, eu achei que era um pão. Ah, é porque lá a hot dog para eles é a salsicha. Só a salsicha? Só a salsicha. Ai, achei péssimo. Cadê o pão? Cadê o pão, metro? Tem o hot dog, tipo assim, ah, vamos comer um cachorro quente. Mas, tipo assim, eles falam hot dog para salsicha também. Amigo, por que a gente não faz um desafio nosso? A gente fazer o maior cachorro quente de verdade do mundo? A gente faz para o nosso canal. O que você acha? Aham. Não gostou? Aham. O livro Guinness deve levar 12 semanas para avaliar a autenticidade do recorde. Mas aí, como que vai confirmar? Adoro esse emprego. Não, eles vão analisar. Hum, realmente, aqui tem um centímetro a mais do que o outro recorde. Mas você está entendendo? É que, tipo assim, como é que a gente vai conseguir conceber? E se eu criar um recorde aqui agora de uma coisa que não tem recorde? Impossível. Quer dizer, não é impossível, mas é bem difícil. Tu inventar alguma coisa que não existe. Vou inventar. Eu sou a pessoa que mais consigo tirar a meleca do mundo. Eu tiro e toda vez sai uma meleca. Quem vai dizer que não? Eu. Por quê? Porque daí eu vou competir contigo. Então, mas aí esse é o problema. A gente vai ter que começar uma competição, entendeu? Tá, mas... Porque isso não está no Guinness ainda. Mas, amigo, é um hobby. Tipo assim, quem dera se os problemas do mundo fossem esse, tá ligado? Não, não, isso não é um problema, realmente. Mas é uma coisa que você não entende o objetivo. Não, não, não. Nem tudo precisa ter objetivo, Jean. Boa noite. Boa noite. Nem tudo precisa ter objetivo. Às vezes... Então vamos fazer uma linguiça de 5 metros, uhul. E vamos fazer o maior baraco da orelha do mundo, vamos. Eu já tenho, eu já tenho uma linguiça de 5 metros. Nossa, amigo. Nossa, foi péssimo isso. Vamos embora. México bate recorde mundial... Ai, de novo. Não, cancela essa notícia. México bate recorde mundial com urso de pelúcia de 20 metros. Adorei. Ninguém se importa. Amigo, se tu visse um urso de pelúcia... Boa noite. Se o senhor visse um urso de pelúcia de 20 metros, eu garanto que o meu colega Âncora se jogaria em cima do urso de pelúcia. Tá, e o que que eles fizeram com esse urso depois? Primeiro que um urso de pelúcia de 20 metros vai dar ácaro na cidade inteira. 20 metros é grande, né? Amigo, é muito grande. Vai dar alergia, tipo assim, pelo menos no bairro. Mas eu tô pensando em ataque a um titan. Tem titã de 20 metros. Exato, amigo, é muito grande. Eu quero até ver a foto. Xonita foi exposta neste domingo na cidade de Xonacatlan. Desce ali. Eu adorei. Olha as pessoas. Amigo, adorei. Dá pra 10 famílias morar dentro desse urso. Aham. Olha o carro, amigo. Se o cara... Sim, comparado com o caminhão, olha só. Se o cara lá tivesse escondido nesse urso, talvez a polícia teria mais dificuldade de achar ele. Até porque ia ter... Não ia aparecer. Tem bastante espaço ali pra polícia procurar. Caralho, muito bom isso daqui. Mas isso ficou exposto? Não ficou, né? Não tem isso daí na noite. Amigo, adorei. Olha o olho, amigo. Adorei. Nossa. E podiam fazer um Airbnb, assim, de você, tipo, dormir dentro de um urso. Olha que babado que seria. Só que ia ser meio quente, né? Na verdade. Aham. Não sei se eu gostei dessa ideia. Cancela. É, precisa ser só a parte de fora. É, só a cabeça, de repente. Só a cabecinha. Nada que usar o ar-condicionado. Tipo, aqui, 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 aqui. Aqui. Não resolva. É. Aham. Boa noite. Boa noite. Adolescente é multado por excesso de velocidade no Canadá e culpa frango empanado. Que? O jovem disse que estava desesperado para achar um banheiro e atingiu 170 km por hora. Não posso julgar. Não posso julgar. Amigo, tu passou mal esse tempo. Exatamente. Com frango empanado, inclusive. Foi com a mesma coisa. Eu nem posso julgar ele. Infelizmente. Eu ia falar, nossa, que absurdo. Dirigiu imprudentemente. Mas, assim, não tem como você julgar uma pessoa que tá passando mal. Tem, sim. Amigo, quando você tá com caga... Abre a porta e caga no mato. Caga na estrada que for. Amigo, mas aí, olha o vexano. Não, Ami. Amigo, melhor do que ele... De você... Não, amigo. Boa noite. Não estamos dando opinião, mas pode ser perigoso dirigir a... Mas todo mundo que já ficou com a bostinha presa já se identificou com essa situação, amigo. Quando você fica com o negocinho preso ali. Que, às vezes, você não tem nem como mais prender. Tá, mas aí tu caga na rua mesmo. Gente... Tu já foi cagando na rua? Sim. Com caganeira? Aham. Na rua? Na praia. E depois... Na água? Não! Ai, ai, gente, que trauma. Imagina, vem uma onda com a bosta do Luba. Gente, olha... Mas cuidado, moradores de Itaperubá, Santa Catarina. Mas sério, amigo, eu tava passando mal? Tava passando muito mal. Eu tava... Eu tava pálido. Assim, eu preciso. Eu tava com o meu amigo, eu falo... E o que você fez? Então, aí eu falei pra ele. Eu vou ali no cantinho. Ele tinha... Como é que é? É... Lêncio me descido. E aí, no carro dele... Aí eu assim, tá, vamos ali então. Aí ele esperou no carro. Aí eu assim, não, vou ali, eu vou ali. Aí eu fui... Mas você foi ali aonde? Não, era assim, ó. Era super deserto. Era meio de dunas e tal. Tá, não meio do nada. É, e aí tinha mato e... Não era na praia, praia. Eu tô exigindo um pouco. Eu entendi, não era na areia da praia. Era aquele canto, assim, afastado. É, mas era bem mais pra cá. Era bem extenso. O dia onde eu tava até o mar. Tá. E aí tinha uns morrinhos, assim, de areia. Umas vegetação. Aí eu fui ali num lugar, tipo, que os morrinhos tapavam. Me agachei. Igual quando eu faço pra... Tudo bem, eu entendi. Não precisa ser tão detalhista. É tipo de classfit, sabe? Amigo, mas ninguém quer imaginar isso tão visualmente. É tipo assim, ó. Ai, meu Deus. Assim? Aham. Deixa eu tirar o microfone, vai. Mostra de novo pra gente. É assim, ó. Entendeu? Maneiro. E aí... É esse tipo de coisa que o jornal proporciona pra vocês. Aham. É, eu caguei um monte e aí tapei com areia, igual gato. Agora você imagina uma criança construindo um castelo ali. E o que é que ela encontrou? Petróleo. Amigo, não. Eu tô em choque com isso. Amigo, foi obrigado? Não, é. Isso acontece. Eu já... Inclusive, aqui recentemente na sua casa também, eu botei tudo pra fora, assim, num momento nem esperado. Ninguém sabe, né? As coisas acontecem mesmo, sem a gente querer. E eu não consegui nem esconder, no caso. O incidente ocorreu... Ai, você que lê, você que lê. É, o meu colega tá tentando roubar meu emprego. Desculpa, desculpa. Um jovem de 16 anos foi multado por excesso de velocidade no Canadá e explicou aos policiais que ultrapassou o limite porque havia comido muito frango empanado e precisava de um banheiro. Legal. O incidente ocorreu em Manitoba. Porra. Ah, não. É sacanagem que isso aconteceu lá em Toba. Não, não foi possível. O jovem atingiu a velocidade... Com seu Camaro, segundo registro da polícia. Apesar da desculpa, a polícia montada canadense multou o motorista no equivalente a 2.800 reais por excesso de velocidade, mais 600 reais por dirigir sem supervisão. E mandou um recado. Nenhuma desculpa é admissível para andar acima do limite. Realmente. Aqui sou obrigado, na minha opinião. 170 km por hora. Não, concordo. Precisa nem de tudo isso para acontecer alguma coisa. Não, eu estou zoando, mas é que assim, quem já passou mal sabe o que é. Não dirigir a 170 km por hora, mas você acabar fazendo coisas indesejadas, sabe? Sim, o Toba não espera. O Toba não espera. O Toba não espera. É isso. E agora vamos para a nossa última notícia. Se você ainda não deixou o seu like, você vai deixar agora e comentar alguma notícia que você achou interessante, que agregou o seu dia ou não, que não agregou o seu dia, tá bom? Cinco homens são presos em lanchonete da rede Five Guys na Flórida. 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 Cinco homens. Five Guys. Que ironia. Tá? Que ironia. Eu não tive tocado. Quinteto se envolveu em uma briga segundo a polícia. Cinco homens foram presos. A pessoa que escreveu não tinha mais sinônimo para cinco? Cinco, Five, Quinteto. É, começou de... Ela teve... Não, gente. Não posso falar cinco, não. É um negócio. Cinco homens foram presos em uma unidade da rede de lanchonetes Five Guys, cinco caras em inglês, no estado americano da Flórida, segundo a polícia local. O departamento de polícia de Stewart afirmou que as prisões ocorreram na quarta-feira, dia 17, após o Quinteto se envolver em uma briga. Os dois adultos e três adolescentes foram processados, e segundo a polícia, a causa da briga ainda é desconhecida. É só a piada do Five Guys com cinco caras. Nossa, terminamos péssimo. Pior notícia. Vamos aguardar então para saber se teremos mais notícias interessantes. Boa noite. Eu fico por aqui. Um grande beijo para vocês. Boa noite. A gente não manda beijo no jornal. Boa noite. Boa noite. E espero vocês no próximo jornal. A gente não precisa ter expectativa no jornal. O jornal do pica-pau. O jornal. Esperamos você. E gira o meu curral. Tchau. Tchau. Tchau.